Já tomou café hoje da manhã? Almoçou? Tomou um cafezinho da tarde? Comeu um lanchinho na rua? A alimentação tá o tempo todo por aí, o Iratandrate. Seja o alimento propriamente dito, sejam os equipamentos pra preparar esses alimentos, né? Os fornos, por exemplo, os equipamentos de padarias e lanchonetes. Aqui em Poço Alegre tá acontecendo a primeira Expo Sabor, a feira que reúne todo esse segmento da alimentação e panificação. Setor que movimenta bilhões, como a Nayara explica. O setor da alimentação movimenta bilhões de reais aqui no sul de Minas, que tem desde microempresas até multinacionais. E aqui a Expo Sabor, que tá sendo realizada pelo Sinal Sul, traz parte das empresas que compõem esse cenário, que hoje emprega 180 mil pessoas em todo o estado de Minas Gerais. A gente vê de perto quanto a alimentação está presente nesses números que são importantes para a economia, mas também no dia a dia das pessoas. E o café é um dos alimentos preferidos entre os brasileiros e também no mercado exterior. Esse grão é praticamente considerado um ouro aqui na produção em Minas Gerais, que é um dos maiores mercados na produção agrícola. A safra de grão, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, deve ter expansão de até 12,5% em relação à safra anterior. Sobre esse assunto a gente conversa agora com uma cafeicultora que foi indicada pela revista Forbes entre as 100 mulheres mais poderosas do agro do país. Ela tem uma fazenda de café aqui no município de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Carolina Bono Alckmin. Oi Carolina! O que representa para você hoje ver esse crescimento do setor do café e principalmente das mulheres trabalhando nesse produto que aqui na Expo Sabor vocês trazem como matéria-prima? É uma alegria estar aqui porque a gente pôde trazer o nosso produto direto do campo. A nossa família é produtora de café há cinco gerações e trazer isso próximo de outros produtos gourmets como pães artesanais, bebidas diferenciadas. O café especial tem tudo a ver com essa atividade e nós somos o único café que está aqui para combinar com pães, bolos, pão de queijo e queijo da nossa região. A gente vê que as mulheres têm maior sensibilidade e maior abertura para trabalhar os produtos de formas diversas. Isso que a gente tem procurado fazer aqui. Então eu trago os cafés produzidos pela minha família mais perto do consumidor final, o café especial industrializado, que são cafés com notas e sabores da nossa região, que é a Mantiqueira de Minas. E a variedade de cardápios está presente aqui na Expo Sabor. Um deles é um item que serve como acompanhamento, seja em lanches, petiscos e em vários pratos. E uma empresa que nasceu aqui em Pouso Alegre, há três anos atrás, cresceu trazendo maioneses caseiras e agora já expandiu suas atividades para o sul de Minas. A Yuri Sata é empresária que criou a marca. Yuri, como que você vê agora esse despontar da marca que você criou atendendo toda a região? A gente fica muito feliz com a feira que está dando essa oportunidade para a gente. Fieng, especial Sebrae, que sempre apoia o micro e pequeno empreendedor. E a gente está despontando. Faz três anos que nós criamos a Mãe Rainha. Estamos agora com quatro sabores, tradicional, temperada, tomate seca, de bacon defumado. Trabalhando com um produto diferenciado, que é totalmente natural. E a gente busca sempre sabor, qualidade e um produto natural para os clientes. E crescendo bastante. Aqui na feira o objetivo da empresa é qual? Networking. Networking. Fazer, conversar com as pessoas, fazer a marca se tornar conhecida. Esse é o objetivo. Uma empresa que nasceu em Pouso Alegre há cerca de três décadas. Hoje em dia tem projeção internacional. É uma fábrica de fornos que já expandiu o seu segmento de mercado e que tem até mesmo uma sede em Dallas, nos Estados Unidos. E claro, mantém a sua matriz aqui em Pouso Alegre. Eu converso com o representante dessa empresa agora, o Marcelo Massafera. Marcelo, o que significa hoje a prática em números para o setor de alimentação? A prática é a empresa de Pouso Alegre, genuinamente. Tem uma fábrica aqui em Pouso Alegre com 550 funcionários diretos. Ela é uma das líderes de mercado em panificação no mercado brasileiro. E agora, como foco, tem um equipamento que foi o que vocês começaram filmando ali. É um equipamento de finalização rápida, que temos até uma venda fora do país. Nós temos até mais de 30 países. E é o foco da empresa nesse momento. Vocês acabaram aumentando o mix de produtos, que hoje ultrapassa a linha de fornos. É, não só fornos, como equipamentos de panificação, ultracongelamento. E esse forno que é de finalização rápida, os Speed Oven, que está fazendo um sucesso enorme, só a prática produz no mercado brasileiro. O Sinal Sul, o sindicato de alimentação, confeitaria e panificação, representa 1.730 empresas, espalhadas em 112 municípios. E parte delas está presente aqui na Expo Sabor, para mostrar a força do setor. Quantos participantes tem, senhor Amadeus, aqui na feira hoje? Hoje tem em torno de 40 expositores. O espaço nosso não é tão grande, mas sendo a primeira feira, eu creio que o objetivo é que conseguimos. Em menos de dois meses para montar essa feira. E o resultado que ela vai dar para o sul de Minas, não só para o sul de Minas, o setor de alimentação, eu creio que vai ser muito satisfatório. Eu creio que isso que vai mostrar a força das indústrias do sul de Minas. Esse é o objetivo do sindicato. E nós estamos prontos aqui, bem preparados também, para dar estrutura para o sindicato, para as indústrias, através da FIENG, da Regional Sul, que é a nossa. Nós temos várias coisas que nós podemos acompanhar o desenvolvimento de cada empresa, instruindo ela sempre para o crescimento e fornecimento das indústrias de alimentação. E parte disso também é a geração de negócios. Sobre isso a gente conversa aqui com o vice-presidente da FIENG de Minas Gerais, o Rodrigo Batista. Rodrigo, qual a estimativa de vocês em movimentação e geração de negócios aqui com essa feira? Pelos levantamentos preliminares que a FIENG fez, a gente espera que a feira gere de 8 a 10 milhões de reais em negócios. É uma oportunidade ímpar aqui para o sul de Minas, de estar expondo os seus produtos, de estar fazendo essa troca de experiências e de estar criando novas conexões com os clientes. E esse negócio de feira, de exposição, cada vez está mais crescente no país, como um incremento ao desenvolvimento do setor industrial. Então a gente espera que essa é a primeira edição de muitas que virão. Com certeza todo o sul do estado vai ter a Expo Sabor a partir do ano que vem, que é um compromisso do meu querido amigo Amadeus. Então a gente espera que esse seja o primeiro passo para o setor se desenvolver cada vez mais aqui no sul do estado. O setor teve um crescimento de 4% na geração de empregos no ano passado, com 7.880 novos postos de trabalho. E aqui em Minas Gerais, esse total atual é de 180 mil pessoas empregadas na área da alimentação. Aqui em Pouso Alegre, tem uma parceria entre o Centro de Apoio ao Cidadão e a organização da Expo Sabor para gerar ainda mais empregos. Quem conta um pouquinho sobre isso é a coordenadora do CAC, Eliane Ramos. Eliane, como que as pessoas podem participar e concorrer às vagas da área da alimentação, confeitaria e parificação aqui na região? Sim, nós estamos aqui, o CAC em parceria com a CIP está aqui na Expo Sabor fazendo o cadastramento das pessoas que estejam interessadas em vagas no ramo de alimentação. Aqueles que queiram se candidatar, basta vir aqui hoje, de agora às 14h até às 20h e amanhã também, iniciando às 14h e terminando às 20h. Vale destacar que também tem vagas abertas que as pessoas já podem ser selecionadas. Sim, nós temos várias vagas nesse ramo de alimentação em aberto, estamos aqui à disposição, aguardando o cidadão. Tem uma estimativa já de quantas vagas estão sendo geradas agora com base nessa feira? Nós temos em aberto 80 vagas para hoje nessa área. Sensacional, né? A feira está acontecendo então aí no Marques Plaza Hotel em Pouso Alegre, hoje até às 8h, amanhã, nesta quinta-feira, das 2h da tarde até às 8h da noite também, pode ir lá conferir essa programação. Muita coisa tem ali, além do que foi mostrado na reportagem, mais produtos, mais expositores estão participando dessa feira, que como disseram aí os organizadores, tende a ser anual. Bacana demais!